Bem-vinda, bem-vinda a mais um vídeo do canal Vinopax. Eu sou o Leandro Daraújo e vou mostrar para vocês hoje dois vinhos que vieram no kit da Evino. Um kit grande daqueles da Evino. E eu vou falar então do Dilema Day Malbec, argentino, e também do El Molino Malbec argentino. O El Molino é um best-seller no app da Evino. Mas antes de falar desses vinhos, eu quero falar com vocês um pouquinho sobre kit. Vamos chegar a uma conclusão sobre kits. Kit vale a pena ou não? O que a gente viu ao longo desse período, desse longo período que a gente é cliente da Evino? Que acaba que a gente, de vez em quando, vai comprar um kit, porque tem um desconto muito grande comprando um kit. Esses vinhos aqui foram um kit de 10, que saía por 280, 10 vinhos, então 28 reais cada um. Mas eu quero chamar a atenção para uma coisa. Às vezes libera até o frete nesses kits grandes, mas eu quero chamar a atenção para uma coisa. Se você, num kit de 10, tiver dois ou três vinhos que não te agradou, e que você vai acabar tomando, mas não foi legal, olha o prejuízo que é comprar um kit grande desses. Então, para que serve o kit grande? O kit grande serve para você, de repente, não conhece nada da Evino, comprar um grande kit desses e ver que vinho você gosta, que vinho você não gosta. Se você já é cliente da Evino e tem uma noção do que você gosta, do que não gosta no app, já tem que procurar, já não comprar mais kits tão grandes. Porque a gente observou, por exemplo, nesse kit, tem uns vídeos antigos no canal, de uns vinhos europeus, que não estavam tão bons. Então, que a gente avaliou e percebeu que não estava tão legal assim. Então, já foi uma perda dentro do kit. É claro, eu quis comprar o kit, eu quis ter experiência de comprar um kit grande, eu quis ter experiência de tomar aqueles vinhos que eu não conhecia, que de outra maneira eu não compraria, e acabou que eles atenderam a expectativa que não era tão assim grande coisa. Com relação, então, a isso, como é que soluciona? Você quer desconto, mas sabe que o kit grande é um problema. De repente, os kits de tamanho intermediário são uma boa opção. Kits de três vinhos, de quatro vinhos, de seis vinhos, onde a chance de você acertar é maior. A chance da gente receber vinhos que vão, na maioria deles, de cinco, dos seis, vão nos agradar. De repente, a gente conhece quatro, dos seis, cinco, dos seis vinhos que vêm no kit. Então, optar pelos kits menores, que você consegue fazer o equilíbrio entre ter desconto e tomar vinhos mais interessantes. Então, esse é o caminho para a gente solucionar a questão dos kits. Kit vale a pena ou não? Acaba que vale porque a gente quer ter desconto, a gente quer pagar menos. E nos kits sai mais barato do que comprando os vinhos individualmente. Recomendo que, além de comprar kit, também se compre vinhos individuais, na Evino. Então, esse é o caminho para ter uma boa experiência com a Evino. E, claro, vai tentar eliminar a frete. Às vezes, tem um kit que... aquele kit é frete grátis. E esse é o conjunto de coisas que você tem que pensar para fazer uma boa compra na Evino. Vamos partir para os nossos vinhos, então. Eu vou começar aqui com o vinho 1, Dilema Day Malbec. E vamos comparar aqui os dois Malbecs que vieram na Evino. Vou mostrar aqui para vocês. Dilema Day Malbec. Vinho 1. Vinho 2. Esse aqui é onipresente. Está sempre na Evino. E é um dos mais vendidos. Estamos aqui com o El Molino. Vamos dar uma olhada. Então, a minha vez, eu vou olhar a cor deles aqui. O El Molino, ele é mais violáceo do que o Dilema Day. O Dilema Day, um rubi leve e o El Molino, um toque mais violáceo. Vamos dar uma olhada no aroma deles, então. O Dilema Day com cereja. Ele tem uma pegadinha química. E ele é mais um frutado mesmo. Com esse toquezinho, parece uma coisa de pimenta, uma coisa química nele. Vamos dar uma olhada no El Molino. O El Molino mais uma fruta madura e canela. Vamos dar uma olhada no gustativo, então. Vamos começar pelo nosso Dilema Day. Vinho 1. Vinho 1. Uma boca simples, bem ligeira. Corpo leve. Taninos leves. Você não sente ataques na boca, nada. Mas ele é um vinho que passa muito rápido pela sua boca. E é muito leve. Nesse sentido, é um vinho que não tem muitos defeitos, mas não apresenta grandes qualidades no gustativo. Simplesmente ele passa pela sua boca sem muitos ataques, mas sem elevada acidez, sem elevado tanino, sem elevado corpo. Tudo na faixa, vamos dizer assim, inferior do espectro do vinho tinto. Vamos dar uma olhada, então, agora no El Molino. El Molino é um vinho que é mais doce, que tem mais presença de corpo, ainda que seja um vinho leve, ainda assim. Você sente essa coisa da fruta madura e de uma canela também em boca. E ele termina bem. São ambos os vinhos. Não incomodam em boca, não tem ataques. Passam macio. Particularmente o El Molino tem essa doçura e essa maciez, que são interessantes. Pensando que são vinhos de menos de 30 reais, pelo menos comprados no kit nesse preço, estão adequados ao seu preço. Então, está aí. O El Molino realmente é um best buy da Evino. Então, é sinal que vocês estão comprando o El Molino e acho que estão em um bom caminho. O dilema dele é um vinho que eu já percebi que ele entra para o site, ele sai de novo e entra de novo. Ele não está o tempo todo. O El Molino fica direto no app da Evino disponível para comprar. E nessa casa do 30 reais ou menos, pode muito bem ser comprado, que ele não vai ser um vinho que vai causar incômodos. Mas para quem gosta de um vinho mais encorpado, mais pesado, aí ele não vai atender tanto. Mas para quem quer uma experiência tranquila com uma albeca argentina, ele vai passar muito bem, com um custo baratíssimo que é na casa dos 30 reais. Então, é isso pessoal. Se vocês quiserem acompanhar nosso canal, quiserem mais dicas de vinho, de como comprar vinho na internet e acompanhar nossas degustações, não esqueçam de se inscrever, curtam o vídeo e vêm com a gente. Construir o mundo vinho sem pose.